Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais descansar Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio Aonde você chegou Lembra de tudo Livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim É isso aí vou levantar Eu vou colocar Meu irmão Vou abençoar Não acharei Que eu perdi você Não amarei Levantar Tinta gente Que me te ama Que mandou te dizer Que vai acontecer Que mandou te falar Que tudo Que tudo vai passar Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Amém